a galera olha só esse vídeo aqui tá super completo porque hoje eu tô trazendo dois aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias o primeiro aplicativo é uma raspadinha bem legal onde você pode ganhar até 50 dólares exatamente isso e o segundo aplicativo é de clique e ganha a cada clique que você dá você meio que ganha pics tá bom então assiste o vídeo até o final para você entender como é que funciona os dois aplicativos quando terminar o vídeo você vai lá e faz o download se você se interessar tá bom lá no finalzinho do vídeo eu vou explicar como é que que vocês vão fazer o download dos dois aplicativos Beleza então se você gosta de aplicativo que paga em dólar e de aplicativo que paga no pique já sabe o que você tem que fazer deixa o likezão nesse vídeo para poder fortalecer a gente aqui tá bom seu like é de extrema importância agora vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo de iguais o primeiro aplicativo de hoje é esse daqui pessoal lembrando que você precisa me seguir lá no meu Instagram que tá aqui no comentário fixado é esse que tá aparecendo aqui na tela tá lá no meu Instagram pessoal através dos Stories eu atualizo vocês sempre das provas de pagamento em tempo real dos aplicativos que eu trago aqui no canal sem falar nos outros conteúdos que eu entrego para vocês lá no Instagram também e é importante eu avisar vocês que tem gente utilizando o meu nome as minhas imagens para poder aplicar golpe em vocês então tome cuidado eu só tenho um único Instagram que é o que tá aqui no comentário fixado tá qualquer outro Instagram que esteja utilizando a minha imagem é o Instagram fake Beleza então primeiro aplicativo de hoje é esse aqui pessoal vamos lá é uma raspadinha a gente já pode raspar aqui e esse aplicativo galera olha só não se iludam com esses valores aqui verde está eu vou explicar para vocês já o motivo porque aqui eu tenho duas formas de sacar nenhuma delas não paga e a outra é muito mais fácil da gente sacar então ali a aqui a gente já ganhou r$ 15 vocês viram né eu ganhei r$ 15 com uma raspadinha e ganhei mais 5 mil pontos tá E aí ó vocês vão raspar aqui tá vendo raspou eita raspou aqui ó e aí você vai ganhando pontuações tá vendo alguém mais 6.500 pontos aqui de vez em quando ele vai pedir para você assistir anúncios tá não é toda hora a Diego não quero ficar raspando dá para fazer sozinho dá só você clicar aqui no espinho clica aqui que ele vai raspar para você sozinho aí beleza então vamos lá ó aqui a gente ganhou 30 centavos de dólar tá ó posso tá raspando aqui de novo basicamente o aplicativo funciona dessa forma tá pessoal porém tem mais de uma maneira da gente tá ganhando pontuações aqui ó agora ele pediu para eu assistir o anúncio tá vendo ó dois mil pontos mais quatro daquele martelinho vou clicar no Ok e vou assistir um a de né tá escrito ali ó a de então vamos assistir e maravilha já contou a pontuação aqui para gente tá outra forma de a gente tem pessoal check-in diário aqui embaixo todo dia você pode estar coletando tá vamos ganhar aqui ó 1500 toques então vou clicar aqui em reclamar se você quiser dobrar clica ali para poder assistir o anúncio tá se você não quiser é só clicar no xizinho aqui você pode ter um extra também é só você clicar aqui que ele vai exibir o anúncio para você e aqui ganhamos alguma pontuação tal ganhamos aqui acho que mais 1500 pontos beleza temos aqui do lado também um troféuzinho ó que tá escrito Marco aqui galera ó a gente vai ganhar cartão tá vendo ó com 20 cartões a gente consegue coletar aqui essas pontuações beleza logo abaixo aqui a gente tem uma rifa que é grátis ó se você clicar aqui você pode inserindo ingressos aqui das rivas que você vai ganhando para você participar desse sorteio está mais calma aí que o aplicativo não é de sorteio tá é só uma outra forma de você conseguir ganhar dinheiro aqui tá bom temos aqui embaixo uma loteria tá que aqui você pode escolher o seu número só clicar aqui em escolher o seu clica aqui em continuar você vai participar aqui ó tá e aqui aqui ele explica como ganhar zero partida sem tokens uma partida mil tokens e por aí vai beleza eu não vou participar do lado aqui a gente tem os lotes onde você pode estar girando essa maquininha aqui para vocês aí vai aparecer um pouquinho borrado e você vai estar ganhando pontuação aqui também tá aqui do lado galera até um gatinho vamos clicar aqui em cima dele ó vou clicar aqui em quebrar agora automaticamente você vai ter que assistir um anúncio e aqui você também vai estar ganhando ponto esse gatinho aqui ó ele aparece de tempos em tempos aqui tá então fica ligeiro porque quando carregar a barrinha dele ali ó Barrinha amarela você pode abrir ele coletar ponto então vamos abrir aqui vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar ó vamos lá vamos lá tá ganhamos cinco mil mais seis mil e quinhentos pontos então é um gatinho bem legalzinho para gente poder tá pontuando eu já tô com 28 mil pontos galera bem legal né e aqui do lado aqui ó a gente pode estar abrindo cartões misteriosos tal você vai receber um a dois pontos por eu vou raspar um cartão 10 pontos é igual um pacote de cartão e aí clica aqui ok ó você vai tá abrindo esses cartãozinhos aqui tem que completar 10 beleza do lado aqui galera ó nesses três risquinhos no canto superior tá ele vai mostrar aqui o seu ID e eu aconselho que você cria sua conta beleza ó clica aqui em seguir em app era para ter falado isso no início do vídeo eu acabei me esquecendo mas aqui você vai conectar com seu Facebook então vou clicar aqui para poder entrar rapidinho e aí ó ele vai abrir aqui um cofrinho né eu vou clicar aqui vamos ver o combine 3 vamos lá vamos ver que que esse cofre vai entregar para a gente vai quebrar o cofrinho vamos quebrar ele aqui ó só vai abrir esse cofrinho aqui se você vincular sua conta do Facebook aí tal temos aqui seis dólares beleza como eu falei não se iludam muito com esses valores aqui não tá ali já tá aparecendo a minha foto tá pessoal temos aqui ó vamos lá algumas coisas para a gente poder analisar aqui também além dessa raspadinha aqui tal aqui do lado aqui ó se você clicar em cima os melhores ele mostra aqui o ranking da galera que tá ganhando pontuação e aqui ele fala que o pessoal vai ganhar 10 dólares eles realmente paga esse valor não sei tá loteria diárias pode estar clicando aqui né que ele manda você lá para loteria do lado aqui as rifas tá aquelas que eu mostrei para vocês no início tô mostrando todas as funções tá pessoal recompensa diária já mostrei o check-in o Marco aqui ó se você clicar nesse Marco são os cartõezinhos tá E aqui pessoal para poder sacar é o seguinte ó como eu falei tem duas opções de saque a primeira essa aqui do dinheiro em dólar e aquele falou para resgatar com sucesso em sua conta nós lhe enviaremos um link de verificação para o seu endereço de e-mail que você usa então vou preencher aqui para poder mostrar para vocês já verifiquei a conta vou voltar aqui tal os dados estão sendo verificados para sua segurança presente aberto após 117 segundos tá eu quero vir aqui na parte do saque vou ter que aguardar esse tempinho aqui para poder mostrar para vocês as outras opções de saque que o aplicativo tem só carregou o tempinho aqui vamos abrir o presentinho né vamos ver aqui quantos pontos a gente ganhou verificação de segurança beleza eu clicar aqui de novo volta volta vamos lá galera ó parte do saque ele não tá carregando ele tá pedindo aqui para abrir presente deixa eu fechar e abrir de novo para ver se ele vai mostrar aqui e aqui pessoal olha só eu vasculhei tudo aqui o aplicativo eu não sei o que que tá acontecendo e até um feedback para vocês aqui tá parece que eu tô passando aqui por uma verificação de segurança por eu não sei se isso daqui vai passar tá ele não tá me mostrando aqui os valores de saque e qual que é a observação provavelmente ele não vai liberar a opção de saque para todo mundo tá pelo menos aqui para mim não tá aparecendo mas né quando eu postar esse vídeo aqui no YouTube eu vou tentar deixar o printzinho aqui para vocês dos valores tal primeiro vai tá aparecendo os valores aqui de saque do dinheiro que eu falei para vocês que não vale a pena porque não paga tá e depois né agora aqui ó das moedinhas amarelas tá vou tá colocando para vocês aqui também o print dos valores de saque Ok se você gostou do aplicativo aqui faz o download dele se ele aparecer as opções de saque para você ótimo maravilha você tenta sacar aí se ele não aparecer igual aqui para mim provavelmente não vai ter como a gente ganhar dinheiro com ele tá porque que você tá trazendo esse vídeo no canal digo porque pelo que eu vi né ele libera aqui a uma opção de saque para algumas pessoas né acabei de perceber isso agora eu achei que ele liberar para mim não liberou então se liberar para você ótimo você vai conseguir ganhar dinheiro com ele se não liberar infelizmente não vai ter como é só você desinstalar e qual que é a notícia boa que eu vou te mostrar um aplicativo agora para você poder ganhar dinheiro no pics de uma empresa que realmente paga tá infelizmente esse aplicativo desse problema aqui né como eu sempre falo para vocês pessoal eu não tenho controle sobre isso tá era para ele ter outras funções aqui também não liberou outras funções para mim e aí ó tá dessa forma Beleza ó se você gostou faz o download e aí você vai ver se libera para você ou não mas antes pessoal Olha só eu vi esse aplicativo aqui lá no canal do meu amigo Danilo tal Bora fazer dinheiro provavelmente ele vai assistir esse vídeo aí você pode até comentar irmão tamo junto eu trouxe o vídeo desse aplicativo aqui porque eu vi lá no canal dele tá e lá para ele tem sim os valores de saque tá galera então não tô inventando coisa para vocês não vocês podem até entrar lá no canal dele conferir depois com os próprios olhos tá então assim como eu falei para vocês para ele você liberou para mim não pode ser que libera para algumas pessoas e para outras não tá agora sim vamos lá para outro aplicativo e aí pessoal segundo aplicativo é esse você vai estar ganhando dinheiro no pics todos os dias apenas clicando na tela do seu celular tá bom E aí como é que vai funcionar a primeira coisa vai fazer o cadastro né com Facebook ou com Gmail né depois que você fizer o download obviamente e aqui que você vai ter que fazer clicar nesse monstrinho aqui e a cada cinco cliques que você você vai dar aqui você vai ganhar cinco pontos né um ponto por cada clique e aí depois você vai converter as suas moedas por dinheiro real e esse valor você vai sacar no pics mas antes só deixa eu mostrar aqui todas as funções do aplicativo para você está primeira função essa cartinha aqui embaixo galera caso vocês precisem de algum suporte tá precisa falar alguma coisa aí com desenvolvedor clica em suporte para vocês poderem falar diretamente com ele lá no telegram beleza em cima no baú aqui são as opções de saque que eu já vou mostrar para vocês lá em cima a gente tem meio que uma cartinha né ó e essa cartinha aqui ele tá abrindo opção da gente responder pesquisas da empresa Paul Fish tá você pode estar respondendo aqui e ganhando pontuações também do lado esquerdo aqui é só pontuação eu tenho 60 pontos e abaixo o valor que você tem para saque então vamos clicar aqui ó vou dar cinco cliques vocês vão ver a pontuação subindo um e ele faz até uma animação Zinho dois três quatro cinco Pronto agora agora ele vai exibir um anúncio no próximo clique tá vendo você ganhou cinco pontos clica aqui em resgatar então basicamente o aplicativo funciona assim tá gente a cada cinco cliques você vai ganhar um ponto por clique e aí quando você tiver aqui ó 60 moedas você precisa converter essas moedas em dinheiro para cada 60 moedas você vai converter 0.02 centavos no seu saldo então é só clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo aqui ó que tá girando e ela foi para cinco pontinhos e somou 0.02 no meu saldo para sacar você vai clicar aqui no baú saque mínimo pessoal r$ 2 no pics tá você vai receber em até 72 horas e r$ 5 no pics também vai receber até 72 horas é só você clicar aqui colocar sua chave aqui ele fala pagamentos de chave aleatória leva mais tempo para realizar o seu saque basta preencher o campo abaixo com a sua chave pics ou seja você pode preencher aí a sua chave pics EPF telefone ou e-mail e vai receber que ele já falou com cinco mil pontos você saca dois reais tá e logo abaixo aqui ó cinco reais precisa de 12 mil pontinhos tá e pessoal quero atualizar vocês também aqui dos aplicativos dessa empresa né muita gente está sacando aí dos outros aplicativos que eu trouxe aqui no canal e a galera tá falando ah digo não tô recebendo e tal pessoal o desenvolvedor do aplicativo ele tava passando por mudança e tava mudando de casa né eu conversei com ele aqui no WhatsApp falei mano pessoal tá cobrando aqui os pagamentos eu não fez pagamento para galera ele fosse um dia que eu tô em processo de mudança eu tô mudando de casa a casa que eu tô mudando eu tô tendo que fazer um monte de reforma então ele tá meio sem tempo mas aí ele falou que ele já tá conseguindo regularizar tudo lá bonitinho esse aplicativo que eu mostrei para vocês aqui agora ele me falou que ele colocou uma pessoa somente para cuidar dos pagamentos tá então vocês podem estar utilizando aí qualquer coisa gente se você sacarem do aplicativo e demorar aqui mais de 72 horas para receber me chama lá no meu Instagram lá no Direct faz um dia gostar aqui desse aplicativo aqui não receber ainda eu vou te mandar o contato do do dono do aplicativo ou você pode simplesmente entrar lá no grupo do telegram e cobrar ele por lá tá mas se você não conseguir me chama lá que eu mando o contato para vocês beleza e também dos outros aplicativos você ainda não recebeu calma que ele tá pagando ele falou que ele tá pagando por ordem tá os outros aplicativos tinha saque tipo de quinze centavos se eu não me engano depois era dois reais cinco reais por aí vai né ele falou que ele tá pagando os menores primeiro para depois ir para os saques maiores que vocês fizeram tá então é só ter um pouquinho de paciência aí que ele falou que tá pagando para todo mundo inclusive essa semana ele me mandou mais de 60 provas de pagamento aqui no meu WhatsApp tá da galera que ele tá fazendo então é só ter um pouquinho de paciência tá continua usando aplicativo porque é uma ótima forma de você ganhar uma renda extra no pics tá esse cara aqui gente ele é sério tá se você ainda não recebeu é porque ele tá nesse processo de mudança então é só ter um pouquinho de calma tá então quem gostou do segundo aplicativo faz o download quem gostou do seu primeiro baixa aí para ver se vai liberar as opções de saque para você se não liberar você desinstala tá mas o segundo aplicativo aqui com certeza você vai conseguir faturar uma renda extra no pics beleza e para você baixar os dois aplicativos os links estão aqui no comentário fixado do vídeo juntamente como o Instagram é só você descer um pouquinho vai aqui na aba de comentários e clica ali ó comentário fixado por Diego Alves lá vai tá escrito baixo pp um baixo pp dois você vai clicar no link azul vai ser direcionado lá para o meu site chegando lá você vai deixar o dedo até o final vai encontrar um pouquinho não clica no porquinho vai clicar em cima onde vai estar escrito baixo pp aqui e vai fazer o download Beleza então é isso quem não gostou não precisa baixar porque vocês não são obrigados agora tá aparecendo o salvo da galera que chega cedo no canal para ganhar salvo já sabe tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza vou deixar mais dois vídeos aqui também para você poder assistir conhecer outros aplicativos e outras formas de ganhar dinheiro todos os dias e agora vou ficando por aqui se você assistir o vídeo até o último segundo comenta aqui só eu fiquei até o final ou eu assisti até o último segundo só para saber quem realmente é inscrito fiel e fica comigo até o finalzinho do vídeo então um grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui